O Palmeiras não vencia o Flamengo, mesmo aqui em São Paulo, havia há bastante tempo. Conseguiu vencer, é uma vitória que tem outro sabor, porque ela não serve. Mas o Palmeiras ganhou o jogo. No Maracanã a situação é completamente oposta. Não ganha desde 2015, não faz um gol desde 2018. O Flamengo e o Palmeiras se enfrentam pela terceira vez no intervalo de 11 dias. E o Flamengo tem levado vantagem nos últimos clássicos. Mas desde 2015 o Palmeiras não vence o Flamengo no Maracanã. Para não ficar muito distante do topo da tabela. Confira o debate créditos ao ESPN Brasil. Tu manter performance e corre-se o risco de lesões graves, de machucar, de atleta ficar fora um tempão de jogar. Isso já foi assim, destino, isso já foi contra juventude, isso já foi... Cuiabá. Cuiabá. Então há um cuidado em não poupar atletas. Por quê? Porque não tem condição humana de manter fisicamente em performance nesse nível. Já o Palmeiras vai tentar administrar o elenco de olho no Botafogo, no meio de semana, pela Libertadores. No meio de semana, pela Libertadores. Felipe Anderson, Mike e Estevam são dúvidas. Mas Maurício, por exemplo, estava proibido de atuar na Copa do Brasil e pode ser opção. E vamos tentar manter esta postura, vamos tentar manter este comportamento, que é característica da nossa equipa e que não o perdemos porque tivemos um jogo menos conseguido. A overdose do clássico que mais ganhou holofotes no futebol brasileiro na última década termina domingo. Um ambiente hostil ao Palmeiras, um conforto ao Flamengo. Mas depois de quarta, apontar favoritismo ficou bem mais difícil. Dado o estatístico importante nesse duelo, o Palmeiras tem esse aproveitamento na Erabel jogando no Maracanã. Quatro jogos. Aí eu vou falar com viés rubro-negro. Três vitórias do Flamengo, um empate. Nenhuma derrota o aproveitamento do Flamengo. Contra o Palmeiras, no Maracanã, na Erabel, 83,3%. O Palmeiras tem, inclusive, dificuldade de fazer gols nesses duelos. Vamos começar o debate. É um déjà-vu, André Kifura. Estamos andando em looping nesse metaverso de Flamengo e Palmeiras. Eu queria te dar uma boa noite. Boa noite. Já jogando pra você. Que duelo vamos ver? Porque na Copa do Brasil, a gente viu Flamengo amassar no Maracanã. E no mando palmeirense, o Palmeiras muito bem, especialmente no primeiro tempo, também amassando o Flamengo. O que teremos? Boa noite. Boa noite, Felipe e Gustavo. Uma ótima noite a todos. Um excelente fim de semana, desde já. Eu acho que vai muito depender das escalações utilizadas e das estratégias que as comissões técnicas vão usar a partir de agora. É óbvio, no meio de semana aqui em São Paulo, os dois queriam ganhar, se classificar. Colocaram em campo aquilo que eles achavam e entendiam que daria às suas equipes a maior chance de ser bem-sucedida e seguir na Copa do Brasil. O resultado, obviamente, só é conhecido depois que essas decisões são tomadas. E aí, no caso do Palmeiras, que é quem se esforçou, que é quem correu muito, que é quem teve mais iniciativa no jogo, e quem precisou correr atrás da reversão de um resultado, a desclassificação é ainda mais cruel, porque ela vem depois que você colocou em campo, teoricamente, aquilo que você tem de melhor em termos de material humano para buscar esse resultado, e você não consegue. O Palmeiras tem uma competição a menos a partir do meio dessa semana para disputar. O Flamengo segue nas suas frentes, e ao que tudo indica, mesmo respeitando e entendendo aquilo que o Tite indica em termos de escalação, e não ser humanamente possível você pedir aos mesmos jogadores que se entreguem em todas as partidas que uma equipe tem, o Campeonato Brasileiro não pode, de uma hora para outra, ser uma competição que mudou de patamar em relação ao que eram as prioridades do Flamengo antes do início da temporada. Então, assim, as coisas que o Tite diz indicam, mais uma vez, uma escalação balanceada, que é como ele vem fazendo. O Tite não tem tirado muitos jogadores das partidas do Flamengo, mas não tem insistido em determinadas escalações pelos motivos que ele mesmo apresentou. E o Palmeiras não, né? O Palmeiras já tem nos mostrado em algumas, não muitas, mas algumas situações, de times bem distintos daqueles que o Palmeiras tem como o melhor para oferecer. Eu acho que agora o Campeonato Brasileiro ganha ainda mais importância para o Palmeiras, e o Flamengo vai continuar tratando as competições da maneira que vinha fazendo. Que times nós vamos ver? Eu acho que nós vamos ver um jogo muito diferente daqueles que a gente viu pela Copa do Brasil. A estratégia muda muito, o Campeonato de Pontos Corridos, ele tem outra personalidade, né? São outras coisas. Mas, de novo, como é a primeira partida depois de dois jogos de Copa, né? Intercalados com a rodada anterior do Brasileirão, eu acho que muita gente dos dois lados não vai jogar. Nesse fim de semana. Então, Zupac, pegando esse gancho, a gente teve, pelo menos através das informações dos setoristas do Flamengo, a citação de que o Flamengo, se não for com força máxima, não deve ir com o time em reserva. Quando o Flamengo perde do São Paulo na última rodada, foi debate. Se classifica perdendo do Palmeiras, teve a hashtag fora Tite, que pra mim é absurdo. Mas, enfim, existe este eco. É sinal dos tempos, né? Então, mas quanto isso pode fazer o Tite, se não colocar força máxima, encarar esse jogo com o Palmeiras com uma força, talvez, mais, uma força maior do que a que ele previamente imaginaria? Boa noite pra você. Boa noite, Mota, boa noite, André, boa noite ao fã de esportes. Eu não acredito que nada que venha de fora vai mudar a decisão do Tite de escalar ou não escalar o jogador. Ele vai escalar ou não vai escalar baseado em informações de dentro, não baseado em repercussão de fora. Estou com o André, assim, eu tenho convicção de que a intenção do Tite era escalar força máxima. Mas ele sabe que escalar força máxima aumenta o risco de ele não ter força máxima no confronto contra o Bolívar. Mas, por exemplo, Dela Cruz, que não jogou contra o Palmeiras, é possível que volte até pra jogar um pouco mais, pegar um pouco mais de ritmo pro jogo do meio de semana contra o Bolívar. São decisões a serem tomadas, e não são decisões fáceis, elas nunca são, porque os jogos são muito importantes. O jogo do final de semana é muito importante. O campeonato brasileiro é muito importante. Muito mais, mas muito mais do que a Copa do Brasil, por exemplo. E o Palmeiras, por exemplo. Palmeiras contra o Flamengo na Copa do Brasil, jogando no Maracanã, o Palmeiras entrou pra não perder o jogo. O Palmeiras entrou pra tentar chegar vivo em São Paulo. quase conseguiu reverter aqui, mas não conseguiu cumprir a missão no Maracanã. Essa, a ideia do Abel, não foi cumprida. Para o jogo de domingo... Domingo? É domingo. Jogo domingo, quatro horas da tarde. É, jogo domingo às quatro horas da tarde. A proposta do Palmeiras tem que ser um pouco, talvez não muito, mas um pouco diferente. Porque o Palmeiras vende jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, já foi ultrapassado pelo próprio Fortaleza, com um jogo a menos do que ele, Palmeiras. Então, assim, empatar no Rio com o Flamengo, eu não sei se é um bom resultado pro Palmeiras, dada a situação do campeonato. Então, assim, não acho que o Palmeiras vai se lançar totalmente contra o Flamengo no Maracanã. Mas uma postura minimamente mais agressiva do que teve no jogo da Copa do Brasil, o Palmeiras vai ter que ter. Aí a questão é, vai conseguir ter? Porque o Palmeiras não vem conseguindo ter nos jogos contra o Flamengo no Rio. A boa notícia pro Abel é que, apesar da eliminação, ele encontrou, pelo menos neste jogo que a gente vê aí, os melhores momentos, uma outra maneira do time jogar, um outro desenho com algumas peças diferentes que pode dar a ele um pouco mais de conforto pra tentar vencer o jogo do Maracanã. Eu tô dando uma olhada, o Botafogo, que é um time importante nessa disputa visita o Juventude, né, domingo. A gente tem a questão, o Flamengo, na rodada passada, quando o Popô estava na liderança e com um jogo a menos, né? Esse jogo tem muito valor pro Flamengo. Mas já que o Palmeiras trouxe um foco interessante, que é essa coisa de como foi o comportamento palmeirense, que repercutiu muito também na comunidade ao viver, de André, você que gosta... Sim, é a forma como o time se portou, porque a imagem do Maracanã era uma imagem muito preocupante. Sim. Como você acha que aquele jogo pauta esse, no sentido de postura? Não de se vai titular, se não vai, mas de postura. O que aquele jogo 1 serve pro Palmeiras pra esse jogo de campeonato brasileiro? É, o Palmeiras realmente foi muito acuado, foi muito permissivo, marcou mal. Não conseguiu fazer, assim, minimamente o necessário pra preocupar o Flamengo. O Flamengo não teve nenhuma preocupação naquela noite no Maracanã, no primeiro jogo da Copa do Brasil. E o comportamento defensivo foi muito estranho, porque se há uma coisa que a gente se acostumou a ver, é o Palmeiras defensivamente fazendo, na maioria das vezes, enorme maioria das vezes, boas atuações, atuações que o caracterizam como time. E naquela noite o Palmeiras foi muito diferente do que ele normalmente é. Então, se há algo que você pode tirar, né, se você é a comissão técnica do Palmeiras, torcida do Palmeiras, é que no Allianz Parque, nesse meio de semana, apareceu um time que o torcedor reconhece. O resultado foi insuficiente? É do futebol. O Palmeiras não vencia o Flamengo, mesmo aqui em São Paulo, havia há bastante tempo, né? Conseguiu vencer. É uma vitória que tem outro sabor, porque ela não serve. Mas o Palmeiras ganhou o jogo. Sim. No Maracanã, a situação é completamente oposta. Não ganha desde 2015, não faz um gol desde 2018. Isso não é normal. Contra o Flamengo. Então, a minha impressão é que o espírito do time do Palmeiras, nesse meio de semana, aqui em São Paulo, ele foi reconhecido pelo torcedor, porque o torcedor primeiro reconheceu o time. A equipe que jogou no Rio de Janeiro não dava para reconhecer. Então, acho que a partir daí, o Abel tem alguma coisa para montar e já ter uma expectativa de que o time vai responder. Eu não abordei contigo muito a questão do Flamengo, Sopá. A questão do titular, reserva, medos a medos. Como é que você imagina o Flamengo? Eu acho que ele vai se ver obrigado a descansar uma ou outra peça, por questões físicas, por risco de lesão. Os homens de frente do Flamengo são os que mais têm preocupado, embora pela Cruz tenha se machucado agora. Mas o Everton Cebolinha, que voltou no segundo tempo contra o Palmeiras, é um cara que tem que ser observado com cuidado. O Bruno Henrique, que fica no banco, é um cara que já teve lesão. O Pedro é um cara muito importante para a equipe. Eu imagino que ele vai observar com cuidado e vai, se preciso, mexer em uma ou outra peça. O grande clássico Flamengo-Palmeiras, às 16 horas, horário de Brasília, no Maracanã. Deixe seu joinha, seu like e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí